Hum, no mundo vive dias de saudade, saudade de anônimos, famosos, dias difíceis. 2020, 2021, tem sido dias complicados, anos difíceis. Bom, esse é um vídeo para homenagear anônimos e famosos, gente da TV, do cinema, do esporte, que partiram em 2021. Curte, comenta, deixa sua mensagem no bloco social. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.